A denúncia feita pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí mostra bebês que dividem celas e a falta de estrutura com as mães que cumprem pena. Sem berçário, recém-nascidos passam o dia inteiro na escuridão, enfrentando o calor e a falta de limpeza do local. A penitenciária possui capacidade máxima para 110 detentas, mas atualmente 140 mulheres cumprem pena em regime fechado. 4 estão grávidas e 3 amamentando os filhos dentro da cela, sem espaço e conforto suficiente. As primeiras imagens mostram 3 bebês de 1, 8 e 10 meses sentados no chão com as mães. A situação também é a mesma na penitenciária mista de Parnaíba, no litoral do estado. Este outro vídeo gravado no local flagrou a rotina de crianças que vivem em condições desumanas. O berçário do presídio existe, mas por causa da superlotação, foi transformado numa cela provisória para outras detentas. É inadmissível que uma unidade prisional com presas, que normalmente tem presas grávidas, tem presas com bebês, que tem que ficar lá dentro por uma questão de amamentação, a secretaria não tenha se preocupado ao longo dos últimos, de muitos anos, a construção de uma área, de um espaço minimamente adequado para que essa criança tenha um mínimo de conforto e tenha seus direitos respeitados. Em relação a essas denúncias apresentadas agora no VT, qual é a avaliação de vocês e a resposta da secretaria? A secretaria da Justiça, bastante preocupada com as margens que foram veiculadas, onde aparece uma criança com idade superior a dois anos, essa criança nunca residiu no sistema carcerário do Piauí acompanhando mãe. Foi uma imagem que foi veiculada e foi fotografada e gravada quando, num momento de visita familiar de filho de presidiário, há mãe no sistema prisional. Essa mãe se encontrava recolhida, o familiar leva o filho para conviver com a mãe nos dias agendados para as visitas familiares. Então, nesse momento dessa visita, foram feitas essas imagens. Essa criança maior que aparece nas imagens, ela não esteve no sistema carcerário. No sistema carcerário, nossa criança que tem maior idade, tem um ano de idade, que está na penitenciária feminina de Teresina, aguardando apenas a mãe indicar o parente a quem ela deva ser entregue para que a mãe continue no sistema prisional e essa criança volte apenas depois na condição de visitante. Em relação à estrutura para receber essas crianças, mesmo em dia de visita, qual é a avaliação de vocês? Vocês têm essa estrutura para receber essas crianças, mesmo em dia de visita? É certo que o sistema prisional do Piauí, como as edificações todas de presídios, grande maioria não foram unidades prisionais previstas e nem edificadas nos padrões arquitetônicos determinados pelo DEPEN, por exemplo, Parnaíba. Lá não foi construído para ser um presídio, lá era um mercado público transformado em presídio e que essa decisão e essa edificação, essa adequação que aconteceu de forma que não atende aos padrões, não foram feitas nessa administração do secretário Henrique Rebelo. Essa arquitetura, essa adequação para o mercado se transformar em um presídio, ela é muito anterior, é uma construção bastante antiga. Parnaíba não tem unidade de referência à saúde materno-infantil ainda. Parnaíba vai ter a unidade. Em 2012, a Secretaria da Justiça elaborou um projeto, encaminhou ao Ministério da Justiça, através do Departamento Penitenciário Nacional, para o aparelhamento de duas unidades de saúde materno-infantil, uma na Penitenciária de Parnaíba e outra na Penitenciária Feminina de Teresina, que também não foi edificada para ser um presídio. Lá era uma escola que foi transformada em presídio.